Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, tem um seguidor aqui do meu canal, acho que é Fabiano o nome dele, que ele entende que aqui no capítulo 7, o quarto animal de Daniel seria Roma, porque ele acha que o Império Medo-Persa era uma coisa só, então aqui só pode ser Roma o quarto animal, tá bom? Eu já tinha feito um vídeo sobre isso, mas agora eu vou fazer um vídeo só sobre esse capítulo 7, onde primeiro eu vou analisar o texto, e depois eu vou analisar algumas considerações sobre o livro de Daniel, que a gente vai ver se realmente é Roma ou não, tá bom? Então, só lembrando que na parte histórica, quando Daniel menciona aqui no capítulo 6 do seu livro, que Dário, o Medo, estava dominando ali a Babilônia, os persas já tinham conquistado os Medos, tá? É por isso que tem essa confusãozinha, o Império Medo é chamado Medo-Persa, tá? Mas vamos analisar primeiro o texto do capítulo 7. Que nem eu falei, o oitavo é paralelo, mas eu não vou levar em consideração por enquanto isso. Vamos ver o que Daniel viu. Eu vou ler a partir do versículo 7, acho que tá bom. Então, ao seguir a contemplar essas visões noturnas, vi a quarta fera, terrível, espantosa e extremamente forte, com enormes dentes de ferro, comia, triturava e calcava aos pés o que restava. Muito diferente das feras que haviam precedido, ela tinha 10 chifras. Então, vamos lá. O que que Daniel tá vendo aqui? Ele tá vendo uma quarta... Fera. Correto? Quarta fera. Vamos colocar aqui que a quarta fera seja a Grécia. E vamos colocar aqui que a quarta fera seja a Roma. Tá? Só pra gente poder entender. Tá? Vamos continuar a leitura. Ele disse que a quarta fera tinha 10 chifras. Que seriam 10 reis. 10 reis. Que nem eu mostrei a imagem pra vocês, seriam os 10 reis selêucidas. Quem tem a Bíblia de estudo de Genebra, ela tem uma imagem. Exatamente aquela que eu mostrei no vídeo, que mostra os 10 reis selêucidas. Tá bom? Vamos considerar, então, que fosse Roma. Os 10 reis de Roma. Porque no Apocalipse também é mencionado os 10 reis. E Apocalipse tá falando de Roma. Tá bom? Vamos considerar, então, os dois pontos. Grécia e Roma. Tá? Enquanto eu considerava esses chifres, esses é um pronome demonstrativo. Esses. Então, o que que Daniel tá falando? Que ele tava considerando o quê? Esses 10 chifres. Bom, enquanto eu considerava esses 10 chifres. Notei que surgia entre eles. Então, surgiu algo entre o quê? Entre eles. Entre os 10 chifres. Entre eles. Outro chifre pequeno. Então, entre eles, surgiu um chifre pequeno. Esse chifre pequeno, até esse seguidor, ele concorda que é antigo e pícano. Só que tem o seguinte. Daniel tá falando aqui no texto que esse chifre pequeno surgiu entre os 10 chifres da quarta terra. Beleza. Vamos considerar que fosse Roma. Chifre pequeno. Chifre pequeno. Chifre pequeno. É uma pergunta honesta que eu faço. Porque antigo e pícano, ele era aproximadamente entre 150 e 200 anos antes da dominação romana. Então, se ele falou que ele tava considerando esses chifres, esses, e entre esses 10 chifres, surgiu um chifre pequeno, como é que eu vou jogar isso aqui pro período romano? E olha que eu nem tô usando o paralelo lá, que é o bode, o carneiro lá do capítulo 8. Tô usando só o capítulo 7. Então, vamos ler de novo o texto. Eis que eu vi a quarta terra, era terrível, não sei o que, e ela tinha 10 chifres, a quarta terra. E entre esses chifres, ó, entre eles, surgiu um chifre pequeno, entre os 10. E esse chifre pequeno é antigo. Beleza. Agora, como que eu posso jogar isso pra Roma? Ó, essa quarta-feira tinha 10 chifres. Beleza, é Roma. E entre esses 10 chifres, surgiu um chifre pequeno, que é antigo e pífanes. Como se antigo e pífanes já tinha morrido há mais de um século aqui? Como, pessoal? Então, é o primeiro ponto que eu vou perguntar pra esse rapaz. Porque realmente não bate com o que tá escrito. Tanto que, a própria Bíblia de Jerusalém, ela comenta aqui no rodapé, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, a quarta-feira, a letrinha F aqui no texto, ó. O rei do de Alexandre, falecido em 323 e de seus sucessores. Os 10 chifres são os reis da dinastia selêucida. O chifre é frequentemente empregado como símbolo de força e de poder. Já que na letrinha G, que ele fala do chifre pequeno, né, a Bíblia de Jerusalém comenta, ó. Antíoco 4 Epífanes, de 175 a 163 antes de Cristo e antes de Roma, que só adquiriu preeminência ao se desembarcar de certo número de seus concorrentes. Se desembarassar de certo número de seus concorrentes. Perdoa, pessoal, é que eu não tenho óbvio. É que a letrinha é bem pequena. Eu vou aproximar aqui da câmera. Vê se dá pra vocês verem aqui, ó. Ó. Então, não tem como esse A Quarta Fera ser Roma ser a quarta fera que gera o chifre pequeno, que é Antíoco. Desculpem. Não tem como. Ah, Ronaldo, e o Apocalipse que fala dos 10 chifres? Eu já fiz um vídeo sobre o Apocalipse. O Apocalipse, ele toma referências de livros anteriores. Os Quatro Cavaleiros de Zacarias, As Duas Oliveiras de Zacarias. Ele pega aqui os 10 chifres da besta de Daniel. Então, o Apocalipse é outros 500. Ele está num outro contexto. E o próprio livro do Apocalipse mostra que isso aqui é um tipo de literatura apocalíptica. O que é literatura apocalíptica? Eu já expliquei aqui em vários vídeos pra vocês, que é quando um povo está oprimido, no caso o povo judeu, aí eles têm que usar de simbolismos pra se referir ao opressor. Porque o opressor não ia entender. Por exemplo, o que você está falando? Eu estou falando de contos do meu povo. Mas ele está transmitindo através do simbolismo uma mensagem de esperança, de que o povo iria ser liberto daquele opressor. Então, o livro de Daniel, ele foi concluído antes da morte de Antioquia Epífanes. Isso qualquer bíblia de estudo mostra. Então, se ele foi concluído antes da morte de Antioquia Epífanes, ele está escrevendo no passado. Ele está usando uma linguagem simbólica cheia de erros, anaconismo, já mostrei aqui pra vocês no canal, pra se referir ao Império Selêucida, que estava ali atormentando Israel. Agora, outra questão. Se Daniel não foi profeta, o livro dele é uma construção. Eu já mostrei aqui e já provei pra vocês várias vezes. Como é então que ele escreve um livro aqui antes da morte de Antioquia Epífanes? Como é que ele estaria falando do Império futuro? Roma? Se o livro não é profético. Só os cristãos que acham que é profético. Mas o livro não é profético. Então, como é que ele estaria falando do Império futuro? Ele está escrevendo é pra trás, não pra frente. Duas provas. Três provas que Daniel não é profeta. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas só pra citar pra vocês. Primeiro. Eu já fiz um vídeo aqui pra membros, mas eu só vou citar. O profeta Daniel é tomado de um personagem chamado Danel, que era um personagem mítico da Babilônia. Então, primeiro ponto. Não é nem Daniel, é Danela, que era um personagem de um outro povo, que era um personagem mítico. Então, Danel não é o Daniel que vocês pensam ali tudo bonitinho. Segundo ponto. A história de Daniel é idêntica? Não, primeiro. O livro de Daniel é dividido em duas partes. A primeira parte é a história de Daniel. Essa parte que é a história de Daniel, que é até a metade do livro, ela é idêntica à história de José do Egito. Ela chega a usar os mesmos termos em hebraico que você vê em José do Egito. Por exemplo, José do Egito adivinhava os sonhos do farol do Egito. Vaca gorda, vaca magra. Daniel também adivinhava os sonhos de Nabucodonosor. Era uma estátua com a cabeça de ouro, membros de bronze, etc, etc, etc. José do Egito estava junto lá com os magos do farol. Daniel também estava junto com os magos da Babilônia. Eles usam os mesmos termos, sábios, magos. José do Egito estava numa terra estrangeira. Daniel também. José do Egito é jogado injustamente na prisão. Daniel também, etc, etc, etc. Então, primeiro, não é um personagem real. A parte da história de Daniel é tomada de José do Egito. Basicamente isso. Eu já tenho um vídeo aqui sobre isso e uma live que eu fiz sobre isso. Então, ele não é um profeta. Logo, se não é um profeta, como é que ele está vendo o futuro? E a segunda parte do livro de Daniel são contos, que é chamado em hebraico de Hagadot. Que são contos. E eu não vou colocar falsas profecias, eu vou colocar apocalipses. Porque não são profecias. Na verdade, o que ele está escrevendo é a realidade que eles estão passando ali pela opressão grega de Antioquia Epífale. E, como eu já falei, a literatura apocalíptica se caracteriza por isso. Tanto em Apocalipse quanto em Daniel. Para não citar o nome verdadeiro dos personagens, ele usa personagens falsos. Porque o autor demonstra muita ignorância com relação à época da Babilônia, até à cronologia dos fatos, os reis, etc. Então, quando Daniel está falando de Nabucodonosor, na verdade ele está falando de Antioquia Epífale. Ele usa Nabucodonosor como máscara, para não revelar para os celêucidas que ele estava falando do rei deles. Então, quando ele falava, ah, Nabucodonosor é um louco que não sei o quê. Se alguém pegasse o livro, ele ia falar, não, isso aqui é um personagem do passado do nosso povo. Mas, na verdade, ele estava só mascarando o personagem real, que era Antioquia Epífale. Então, se o livro não é real, se o personagem não é real, o personagem não é profeta, o livro de Daniel, ele não pode ir além desse período aqui, ó, de Antioquia. Aqui acaba o livro. Pronto, não tem nada que vá além disso no livro de Daniel, apesar de outros autores terem feito uso do livro de Daniel. Então, não tem como ele ter previsto o Império Romano, porque ele não foi um profeta. Simples. Então, dois pontos. Nós já vimos o texto, né, que o chifre pequeno sai desses dez chifres, que é da quarta-feira, então não pode ser Roma. E Daniel não foi profeta. E, para finalizar o vídeo, tem uma pessoa aí que comentou que Daniel profetizou a queda de Jerusalém no ano 70. No capítulo 9. Deixa eu achar aqui Daniel. Deixa eu ver só o que está acontecendo. Vamos só ver esse pontinho aqui para finalizar o vídeo. Vamos ver. Depois das 62 semanas, o ungido será eliminado, embora ele não tenha, e a cidade e os santuários serão destruídos por um príncipe que virá. Seu fim será num cataclismo, e até o fim, a guerra, e das orações decretadas. Ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana, e pelo tempo de meia semana, fará cessar o sacrifício e a obração. Então, preste atenção, esse príncipe ia fazer cessar o sacrifício e a obração. E sobre a nave do templo estará a abominação da desolação, até o fim, até o termo fixado para o desolador. Beleza. Aqui não é bem destruir, tá, pessoal? Aqui seria acabar com algo, como no caso, acabar com o sacrifício, com a obração, e ele colocaria a abominação da desolação. Deixa eu escrever aqui. Vai ver que dá para colocar aqui no canto, ó. Então, esse príncipe que viria, ele ia acabar com o sacrifício, com a obração, e com, ia colocar o, é, sobre a nave do templo estará o, a abominação da desolação. Vou colocar só a abominação aqui. É isso que esse príncipe faria, segundo Daniel 9, tá? Vamos ler de novo aqui agora Macabeus, tá? Macabeus só tem na Bíblia Católica. Primeiro capítulo de Macabeus. Onde é a partir do versículo quarentena? O rei prescreveu em seguida a todo o seu reino que todos formassem um só povo, renunciando cada qual aos seus costumes particulares, e todos os plagãos conformaram-se ao decreto do rei. Também muitos de Israel comprazeram-se no culto dele, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. Além disso, o rei enviou por emissários a Jerusalém e as cidades de Judá, ordens escritas, para que todos adotassem os costumes estranhos aos seus pais, e impedissem os holocaustos, os sacrifícios e as libações no santuário, profanassem os sábados e as festas, contaminassem o santuário e tudo que é santo. Então, quem encerrou aqui os sacrifícios? Antigo Epífanes. Agora, deixa eu só achar aqui a parte do templo, aqui. Versículo 54. No décimo quinto dia do mês de Casleu, do ano 145, o rei fez construir sobre o altar dos holocaustos, que era o altar dos judeus, a abominação da desolação. Deixa eu ver o que a Bíblia de Jesus além de falar. Era o altar de Baal-Xamém, ou Zeus Olímpico, erguido sobre o grande altar dos holocaustos. Aqui, Macabeus 1,54, vocês podem ver na Bíblia online, tem digitalizado, aliás, a Bíblia católica digitalizada. Olha aqui, para vocês verem. Não sei se vai dar para ver aqui na câmera. A abominação da desolação. Quem que colocou a abominação da desolação foram os romanos? Não. Quem colocou a abominação da desolação foram o próprio Antigo Epífanes, os gregos. Então, Daniel 9 não é do período romano, é do período de Antigo Epífanes. O que ele está descrevendo ali, que esse príncipe faria, é exatamente o que Antigo Epífanes fez. Logo, o livro de Daniel não vai além disso. Tá bom? O resto é só pessoas que querem jogar tudo para o futuro. Como os cristãos. Ah, porque ele é uma besta, um anticristo, não sei o quê. Aí, como eu falei, a visão, a imaginação deles. Mas o autor de Daniel, ele não vai além disso. Acho que deu para entender, né, pessoal? Então tá aí, Galinha, mais um vídeo aí, tá? Quem gostou, dá um like, isso ajuda a aumentar a atividade, eu alcance. Espero que tenham gostado. Paz a todos.